Semana praticamente encerrada, né? E uma semana muito característica do que a gente tem visto já duas ou três semanas atrás. Um mercado sem viés definido, sem tendência definida. Isso fica muito claro quando a gente olha o resultado do nosso levantamento de hoje. Praças com alta de preço, praças com queda de preço, então não há uma tendência definida, né? Isso é resultado dessa interação nos fundamentos que tem hoje. Uma oferta restrita, típica para o período agora, final de confinamento, entre safra. E ao mesmo tempo a demanda não tem melhorado, não tem evoluído. A gente está em dezembro, período de alta de consumo e não tem acontecido isso. As indústrias têm dificuldade pra escoar a produção. Então dessa forma o mercado trabalha muito ajustado e os compradores a cada dia lançam uma estratégia conforme há a necessidade de melhorar ou de encurtar a compra de matéria-prima. Bom pessoal, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, sou zotecnista e consultor de mercado da Escoa de Construiria. Um abraço e até a próxima.